História, velho. Mano, o bagulho é... Uma história bem feita. É muito louco. Bem feita? Você é bem forte. Não, mas não é bem falada. Uma história bem falada, caralho. Porra, você tá me chamando de fake, ô, Mítico? É isso mesmo? Tá. Você viu que você entrou em várias polêmicas aí, que você é fakezão. Nossa, velho. Eu já vi uns vídeos seus que eu falei... Sério mesmo, velho? Você achava que os meus vídeos... Ah, meio que o canal Boom, tá ligado? Eu olhava assim, eu falava... Mas aí, tipo, por eu já trabalhar na madrugada... Você sabe que o bagulho é louco. Eu sei que o bagulho é louco, tá ligado? Teve um vídeo meu, que os caras até hoje... Tá no YouTube lá. Tem um canal que chama... OZ, alguma coisa assim, tá ligado? O cara fez um vídeo lá falando que o meu vídeo era fake. Mas o que aconteceu? Esse vídeo realmente foi uma montagem. Porque uma empresa me contratou pra divulgar um aplicativo de segurança. Como que era esse aplicativo? Quando a pessoa chamava o Uber... Por exemplo, você tem uma filha. Você quer zelar a sua filha, né? Com certeza. Então, você chama o Uber... E aí, esse aplicativo é uma moto que o cara vai atrás do Uber. Acompanha um motoqueiro armado, acompanha o Uber, o trajeto da mina. Ah, porra! Sem o Uber imaginar que isso tá acontecendo. Entendeu? Então, aí, espera a mina descer o carro e entrar no local e aí o motoqueiro vai embora. E tem gente que paga, mano. Isso tá acontecendo. Aí, o cara falou assim pra mim, ó. Eu quero que você faz uma corrida, entendeu? E nessa corrida, a gente vai colocar o motoqueiro em ação. Falei, foda-se. Vou fazer, tá ligado? Só que na hora que eu fiz a corrida... Eu acho que eu errei na edição lá, mano. E deixei um pedaço falando com o cara... Nossa, o que que saiu? Saiu tipo assim... Pô, mano, ficou muito louco o vídeo, tá ligado? Vou crescer. Ah, não. Meu filho, mano, tinha acabado de nascer e eu soltei esse vídeo no dia que meu filho nasceu. Não, minto. Passou uns dois dias, meu filho tava no hospital ainda. Então você nem viu. Nem vi, nem revi, tá ligado? Foi uma ação que eu fiz, mano, pra uma porra do aplicativo lá. Chamava Anjo, sei lá o que lá, o aplicativo. E aí, nossa, mano, os caras pegou, né? Nossa, lá até o fake do fake. Que aí o cara fez um vídeo lá e não sei o que, babá, babá. Desmascarando. Ah, desmascarando o Atadriver fake, tá ligado, mano? Mas que da hora você falar assim abertamente que foi um vacilo. Pô, mas foi, né? Eu vou fazer o quê, tá ligado? E o aplicativo, ficou como? O aplicativo, tipo, bombou, tá ligado? O cara ficou uma felizão na época. E, tipo, foi muito foda. Ganhei meu dinheiro lá, fiz o vídeo e foda-se. Mano, mas eu não imaginava que rolava esse bagulho aí de, tipo... Rola. Mandar um motoqueiro. É? Porque, vai, por exemplo, pega o motorista mais ligeiro, perceba, tipo, caralho, mano. Essa fanzinha vermelha aí tá desde lá no começo atrás de mim. Eu já derrubo. Eu derrubo. Se eu perceber que tem uma moto atrás de mim, eu derrubo. 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 Obrigado.